Olha, noite de manifestação e Nossa Senhora do Socorro, hein? Estudantes do Colégio Estadual, Nilson Socorro, no Conjunto João Alves, protestaram contra o atraso do repasse do programa Pro Jovem Urbano. Eles estão sem receber a bolsa de 100 reais desde fevereiro, ó, ó. Os alunos também reclamam da falta de merenda escolar. Tem gente pensando até em desistir da escola, não é pra menos. Põe na tela. A nossa equipe está aqui no Colégio Estadual, Nilson Socorro, no Conjunto João Alves. Aqui, cerca de 150 estudantes do programa Pro Jovem dizem que estão sem receber a bolsa no valor de 100 reais desde fevereiro deste ano. E, portanto, está aqui a reclamação, a bronca dos estudantes. Aqui comigo é o Edinaldo. Edinaldo, sem receber o valor de 100 reais desde fevereiro? Desde fevereiro. A gente está aí nessa dependência, né? Muitos alunos desistir vim por falta de uma passagem. Tem pessoas que vêm do Fernando Collor caminhando. Aqui é o João Alves, é uma distância boa. Alunas já foram assaltadas, já tentaram roubar as meninas, às vezes chegam aqui correndo. Ou seja, a falta desse valor tem prejudicado os estudos? Tem, prejudicado muito. Muitos alunos desistem. Quando eles vêm de lá pra cá, às vezes não tem 3,20 reais da passagem pra vir. E esse dinheiro saindo gera uma boa ajuda pra gente, né? A única informação que eles passam é que tá saindo dinheiro, tá saindo, tá saindo e a gente aguarda. Quer dizer que muitos alunos estão desistindo por conta desse atraso? Isso, muitos alunos estão desistindo porque moram longe, depende desse dinheiro da bolsa, pra estar se locomovendo. Então houve muita desistência, porque quando a gente começou pro jovem, tinha muitos alunos. Hoje a gente não tem mais a quantidade de alunos que tinha antes, por causa do valor da bolsa, porque já tem seis meses em atraso. E prejudica os estudos? Prejudica os estudos, porque muitos deixam de vir. Os professores estão aí pra dar aula, mas cadê os alunos virem? Cadê o meio de transporte? Não há merenda também? Não há merenda. Muitos pais de família saem do seu trabalho, para se locomover. A escola, quando você aqui não tem um lanche, fica desmotivante, né? Quer que a direção da escola fale sobre isso? Que não repassa, que o governo não repassa. Vamos ouvir aqui alguém da comunidade também? Qual o seu nome? Samuel. Ô Samuel, você me falava que outra reclamação é em relação à iluminação precária? Isso. Tem mais de três anos que botaram os postes e não funciona nenhum. Aí do lado do Matagal serve de refúgio para bandido, né? O bandido vem correndo, pula o muro, aí é escuro. O quê? Os postes ficam dentro da escola. Dentro da escola. Assim, há mais de três anos. Aqui direto o povo é assaltado do lado do colégio. Muito obrigado. Então, portanto, está aí a reclamação dos estudantes do programa Pro Jovem. Eles afirmam que estão sem receber a bolsa no valor de 100 reais desde fevereiro deste ano. Fica registrada, portanto, a bronca dos estudantes. Cláudio Rocha para o Balanço Geral. Obrigada, Cláudio. Olha, de acordo com a Secretaria de Educação do Estado, o repasse deste dinheiro é de responsabilidade do governo federal. E já foi depositado no dia 8 desse mês, mas o prazo para liberação é de até 15 dias. Com relação à denúncia da falta de merenda, a Secretaria informa que não tem todos os itens da merenda, porque depende da licitação e tal, mas que não há falta de alimentação na escola e por isso desconhece essa informação. Bom, vamos aguardar, né?